Todos nós, seres humanos, somos como que poeiras cósmicas, indefesas, finitas, diante do relógio da vida. E por isso, esta consciência da finitude, da nossa impotência existencial, nos leva aos credos, os mais diversificados, alguns absolutamente estultos, a andar na contramão da inteligência humana. Daqui a algumas horas, vamos celebrar a passagem de ano. Temos que vestir uma camisa branca, as mulheres uma calcinha amarela ou vermelha, se a questão for afetiva. Precisamos comer carne de porco e não de galinha, porque o porco cisca com o fozinho para frente, significa progresso. A galinha cisca com a patinha para trás, recuo. Precisamos comer lentilha, três pulinhos na água do mar, coisas deste tipo, coisas desta ordem. Na verdade, isto nada vai produzir um ano novo melhor. O que pode produzir um ano novo melhor, é a caneta do livre-arbítrio que Deus nos deu ao nascermos. Com esta caneta, vamos escrever o roteiro da vida para o ano novo, através das escolhas. Das escolhas que vão nos levar a uma proficiência profissional melhor, a uma decência ética existencial melhor. Vamos semear para colher no fim do outro ano ou ao longo do ano. Se semearmos boas sementes, garantidamente a colheita há de ser de muito boa qualidade. Caso contrário, há de ser o resultado da negligência, da desatenção, da imprudência, da imperícia, da falta de respeito por nós mesmos. E aí, não podemos nos queixar do destino, a dizer que nascemos para a derrota, quando, na verdade, nascemos todos por igual e potencialmente encaminhados para a vitória. Depende de nós. E a semente e a gota da água benta mais produtora de sucessos na vida está aqui. A água benta do suor da testa, do trabalho e da decência. Bom ano novo.